Matou o telhado? Matei. Escada, boludo, você consegue? Não, não tô vendo. Não tenho visão não. Cuidado aí, Satanos. Erro. Nessa salinha aí, Satanos. Nessa salinha que fica ali em cima. Se você atacar uma granada, você mata. Não tem, cagou nessa granada. Esse cara tá muito furado mesmo. Entre o muro e a casinha aí do lado de fora, tinha um negro. É, eu tô sozinho. Andar debaixo, não é garagem, garagem. Correu. Agora eu quero matar ele. Tem dois na salinha agora. A coruja, mano. Satanos matou o cara do murinho. Matou? Era o coruja, era o coruja, o do murinho.